Todo Amor Todo Amor Todo Amor Todo Amor Todo Amor Todo Amor E quem não fizer isso sempre pode acabar sozinho. Todo Amor Todo Amor só quer chamego, todo amor só quer carinho. Todo Amor Vai se andar chupando o dedo, vira filha pra história, troca, troca de molejo, nessa onda meia boca, vai se andar chupando o dedo. Todo Amor 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 Chamego, todo amor só quer carinho E quem não fizer isso sempre Pode acabar sozinho Todo amor só quer chamego Todo amor só quer carinho